Teremos aí, a partir de amanhã, terça-feira, devido ao avanço de uma frente fria pela região sudeste do Brasil, áreas de estabilidade ali pela região sudoeste. Não estamos esperando grandes volumes de chuva, mas essas áreas de estabilidade já começam a atuar. Já na quarta e quinta-feira, essas áreas de estabilidade já se espalham e poderemos ter, na parte centro-sul do estado de Goiás, chuva, né? Especialmente na região sudoeste e sul do estado de Goiás. Estamos esperando em volumes de 10 até 15 milímetros em algumas localidades. Não vai chover de maneira bem homogênea. São chuvas isoladas, em áreas isoladas. E após a passagem da frente fria, nós teremos, sim, o avanço de uma massa de ar polar. E essa massa de ar polar promete, sim, ser a mais intensa durante este ano. Então, já podemos preparar os agasalhos e os casacos, né? Porque na sexta-feira, ela já chega com uma determinada intensidade aqui no estado de Goiás e já traz temperaturas mais baixas. Então, teremos uma sexta, sábado e domingo, já chegando no próximo final de semana, com frio aqui no estado de Goiás. E aí E aí